Oi gente, olá irmãos e irmãs, graças e paz, que bom estarmos juntos. Mais um estudo bíblico e mais uma mensagem bíblica seguindo o nosso circuito bíblico. Só pra você saber, é sempre muito difícil falar estudo bíblico, circuito bíblico, tudo na mesma frase, no mesmo tempo. Então eu sempre tenho que parar pra pensar o que eu vou falar com vocês. Então é mais um estudo bíblico seguindo o nosso circuito bíblico. Nós estamos na semana 12 e eu vou falar com vocês hoje sobre o poder do amor. Sim, o poder do amor a partir de Deuteronômio capítulo 6, versículos que vão de 4 até o versículo 9. Quero convidar você antes da gente ler o texto pra gente orar juntos. Pode ser? Pra gente poder ouvir de Deus aquilo que Ele tem pra nós e que seja um tempo muito, muito abençoador de crescimento pras nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças pelo seu amor. Te damos graças porque o Senhor é o nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Rei, é o nosso Mestre. Obrigado pela presença transformadora e confrontadora do Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos dirige. Obrigado porque quando abrimos a Tua Palavra, que é poder de Deus sobre a nossa vida, o Teu Espírito nos ajuda a compreender, nos traz clareza, nos traz entendimento. E é sobre isso que eu peço agora, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente compreenda um pouco mais sobre a porção bíblica que vamos ler. Esteja conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6, versículos que vão de 4 até o 9, diz assim. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãos, Deuteronômio é o livro de lei. Deus deu um monte de leis para o seu povo. Muita lei. Uma lei constituinte, né? Ele estava constituindo um povo e ele, para constituir o seu povo, ele deu para o povo direções de como que eles deveriam andar. Em todos os sentidos, como eles deveriam andar como pessoas, como vizinhos, como crentes da época, como pessoas que seguiam a Deus, que adoravam a Deus. Deu leis civis para eles, deu leis religiosas, deu lei. Lei sobre como um povo deveria viver, como um povo, no caso, um povo de Deus. E aqui, Deus falou um monte de leis, esse monte de leis para Moisés. E Moisés transmitiu essas leis que ele ouviu de Deus para, então, o povo, que era o povo israelita, o povo de Deus. Tá bom. O texto mostra pra gente o seguinte. Versículo 4 é uma ordem, né? Ouça, ó Israel, o que o Senhor disse que a gente tem que fazer. Então, é Moisés falando para o povo. Ele é o nosso Deus, o nosso único Senhor. Beleza. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que, para você ser de Deus, para você viver uma relação com Deus, ele precisa ser único. Não dá para ter outro além dele. Se ele não for um único, não é que vai ter um outro que você vai se relacionar. Não tem essa possibilidade. Porque como único existente, só há a existência dele. Então, ele é o único possível de ser Deus. O único possível de ser adorado. Então, esses outros que nós estipulamos como outros, como ídolos, eles não são deuses. Nós os fazemos deuses. Nós damos às coisas e às pessoas a categoria de Deus. Mas eles não são deuses. Então, Deus é único. Deus é o único Deus. Então, ok. Se você compreende que Deus é o único Deus, você será alguém que vai viver em amor e por amor a Ele. Você vai ser, então, alguém que é de Deus. Tudo bem? Tá. O versículo 5, texto, versículo muito conhecido. Jesus repete ele lá no Novo Testamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ok. Aqui eu preciso parar um pouquinho para poder conversar de algo que parece que está fora do que a gente está conversando, mas não está. A primeira coisa, para a gente poder entender, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma e de todas as suas forças, a gente precisa saber o que é amor. Porque, beleza, tá. Você, quantas vezes você já ouviu a eu dizer, alguém dizer, Pedro dizer, o Kiko dizer, o João dizer, os seus líderes da vida inteira, o seu pai dizer, sua mãe, sua vovó, as pessoas que você se relacionou que são crentes. Que você tem que amar a Deus, de todo o seu coração, força e entendimento. Tá. Você já ouviu isso desde sempre. Mas a pergunta é, por que você tem tanta dificuldade em amar a Deus? Ou melhor, me explica o que é amar a Deus na prática. Como que você diz para mim que você ama a Deus? Como é que você mostra para Deus que Ele é seu amado? Você consegue dizer isso para mim? Eu queria que você pensasse mesmo e tentasse responder na sua mente aí, se eu estiver com gente perto, falar como que você ama Deus de maneira prática. O que é o amor? Eu não vou responder de cara, porque eu preciso pensar em algumas coisas com você. Eu acredito, e aí é um guest meu, é um palpite meu, eu estou chutando aí, estou arriscando. Eu arrisco a dizer que a gente não sabe bem o que é amor. Não sabe. Porque a vida inteira ensinaram para nós que o amor é uma outra coisa que não é o que deveria ser. Por exemplo, o amor, ele é muito, ele popularmente é alguma coisa, de maneira comum as pessoas compreendem o amor como algo sensorial. Eu sinto, eu percebo, eu vejo o amor que eu tenho por você. Eu tenho que sentir para amar. As relações, nas relações entre pessoas, muitas delas dizem no primeiro encontro que se amam. Sejam eles amigos, sejam eles apaixonados, eles apaixonados. Apaixonados o rapaz com a moça, a moça com o rapaz. Na primeira semana, eu lembro quando eu era adolescente, eu gostava de uma menina e começava a namorar com ela. Aí passava o quê? Longos, uma semana de namoro, eu já estava dizendo, eu te amo. Eu não fazia ideia do que é amor. Tanto é que esse meu amor durava pra caramba. A gente durava longos tempos de sei lá quanto tempo e já não estava namorando coisa nenhuma. Porque, de maneira geral, as pessoas dizem que amam, mas em qualquer conflito elas se separam. Sejam eles amigos, sejam eles casados, sejam eles marido e mulher, sejam eles pais e filhos, sejam filhos e pais, irmãos e irmãs de sangue, irmãos e irmãs da igreja. Amor não é sentido. Amor não é preciso sentir pra amar. O amor é uma relação que nós temos com o outro de negação, entrega e submissão. Se eu escolho amar você, eu escolho me dar pra você. Eu me oferto a você. Eu me dedico a você em amor. O amor, nós aprendemos, biblicamente, que o amor é uma pessoa, é o próprio Deus. Deus é amor. E Ele é essa grande lição do que, de fato, é o verdadeiro significado do amor. É a completa doação. Deus se doou ao Seu povo desde sempre. Deus, nessa relação entre Deus e homens, eu vou abrir uma grande aspas aí, Deus sempre perdeu nesse processo. Fecha aspas. Porque a humanidade nunca devolveu pra Ele um amor devido, um amor merecido. A humanidade sempre o traiu. Lembra lá de Oseias, né? Se não me engano é Oseias que Deus manda ele se casar com uma prostituta? Pra mostrar pro povo o quanto que o povo se prostituía com outros deuses. Deus queria mostrar pro povo que era assim que o povo se relacionava com Ele. considerando Deus um qualquer. Então, Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele, abre aspas, perdeu. Fecha aspas. O próprio povo que o esperava o crucificou. Então, se o amor é esse lugar que nós aprendemos por causa do nosso grande professor, que é o nosso grande Deus, que é esse amor infinito, esse amor puro, precioso, amor imaculado, amor perfeito. Se essa é a referência de amor, a gente precisa segurar um pouco mais a língua pra poder pensar se a gente ama mesmo a Deus e ama as pessoas. Porque se amor é essa entrega, esse lugar de oferta, esse lugar de me dar, eu preciso pensar se eu amo a minha esposa, se eu amo o meu marido, se eu amo os meus filhos, se eu amo os meus amigos, se eu amo o meu pastor, o meu líder de célula, se eu amo os meus irmãos da igreja. Se eu amo. Então, ok, já que o amor não é sensorial, ele não é pra eu sentir vontade de amar e simplesmente decidir amar, e pura, friamente decidir amar alguém, esse outro alguém, o amor é alguma coisa, então, que não se acaba. O amor permanece. Porque uma vez decidido amar, eu não volto atrás na decisão, porque o crente espera que o crente tenha a palavra sim, sim, e não, não. Não há variação no cristão. Naquele que ama a Deus, não ama hoje e amanhã não ama mais. Aquele que ama a Deus, ama os outros. Então, nesse lugar de amor a Deus, isso não muda. Mesmo que as minhas circunstâncias possam parecer desastrosas, o meu amor por Deus, ele não é baseado no que eu sinto ou percebo da vida, eu amo a Deus. Não é pelo que ele faz por mim, é por quem ele é. Deixa eu trazer pra terra. Eu amo a minha esposa, não pelo que ela pode me dar ou me oferecer. Eu amo a minha esposa porque eu quero me oferecer a ela. Eu a amo. Se ela me ofertar, se ela me der, se ela me retribuir o que ela quiser me retribuir, no tempo que ela quiser retribuir, eu vou ficar muito feliz, obviamente, claro. Mas eu não tenho essa expectativa, ou não deveria ter, né? Porque às vezes eu tenho. Fazer o quê? Pobre pecador. Eu não deveria ter uma expectativa do outro para me dar nada, para me ofertar nada. Porque eu escolhi amar e porque eu escolhi amar, eu me entrego ao outro. Voltando pra Deuteronômio. Se eu entendi o que é amor, eu posso ler agora o versículo 5 falando, Ame o Senhor, o Seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Amar a Deus não é, ai que vontade que eu tenho de amar a Deus. E, ai Deus, faz isso pra mim pra eu te amar mais. Ou me abençoa, me dá dinheiro, me dá casa, me dá o que eu quero. Pra eu continuar te amando, porque senão eu vou te colocar de castigo, Deus, e paro de amar você. Não é isso. Amar a Deus é uma escolha que eu faço em algum momento da minha vida e passo a viver por ela todos os dias da minha vida. Eu escolho amar a Deus hoje de novo, assim como eu fiz ontem. Eu escolhi amar a Deus. Se você diz que você ama a Deus, você tem que escolher amar a Deus. Independente se você tem trabalho, dinheiro, se você tem conseguido realizar os seus sonhos, se você não tem conseguido realizar os seus sonhos, ame a Deus, ame a Deus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, com toda a sua vida, com toda a intensidade que você tem, com toda a sua alma, com toda a sua vontade, com todo o seu desejo, com toda a sua expectativa, com toda a força que você tiver. E aqui, o final do verso que fala com todas as suas forças, me traz uma percepção de que muitas vezes a gente precisa de muita força para amar a Deus mesmo. Porque sim, pessoal, sim, irmão e irmã, amigo ou amiga que está ouvindo ou está vendo essa mensagem, nos dias mais difíceis, nos dias mais sombrios da nossa vida, o Senhor, o Senhor, espera de nós que a gente permaneça amando a Ele. E isso vai exigir de nós força, porque não será fácil. Porque o natural é desistir, é chutar o balde, é brigar, é reclamar. Ame o Senhor Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a sua força. A consequência disso, irmãos, que é o tema da nossa mensagem, que é o poder do amor, é o que está relatado a partir do versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensinar aos filhos. Quando nós amamos a Deus por escolha, não por condição, não por troca, não por permuta, não por alguma coisa que Ele possa fazer para que eu o ame, não. Quando amamos a Ele, amamos a Deus, o nosso Senhor, de todo o coração, alma e força, quando fazemos essa escolha consciente, não apenas emocional, é natural que emane de nós, que pulse de nós, que brote de nós o ensino sobre esse amor. Então, o texto está falando, obviamente, de um povo que ensinava a respeito de quem Deus é através do ensino conversado, de pai para filho. Então, o foco aqui era, filhos, ouçam seus pais. Pais, falem sobre quem eu sou. Então, é geracional, o ensino é geracional. E isso não mudou, ok? Isso não mudou. Se você ama a Deus, você precisa ler um texto como esse e falar assim, uau, o que o autor está falando aqui para mim é que eu preciso com persistência ensinar os meus filhos. Não é porque o meu filho não quer mais ouvir que eu vou parar de falar. É continuar falando mesmo quando ele não queira ouvir. É persistir. É conversar sobre as coisas do seu amor a Deus e do quanto Deus é, o que Deus é e quem Deus é, em todo o tempo, quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando com o seu filho pelo caminho, ou quando você estiver se deitando ou se levantando. É o tempo inteiro, né? Ah, mas esqueci. Desculpa, você trabalha demais, né? Você não está vendo o seu filho? Você não tem tempo para isso, né? É, aí começa a complicar. Aí começa, aí a gente começa a ter problema. Porque a gente volta para o primeiro problema, que é o amor a Deus. se de fato ele é o seu amado, ele faz parte da sua vida e você intencionalmente vai querer que ele faça parte da vida dos outros. não só dos seus filhos, que você tem obrigação, como pai, como mãe, de ensinar aquilo que é amado por você a eles. Só para você saber, se você ama o dinheiro, é natural que você ensine para os seus filhos que dinheiro é maravilhoso. E isso emana de você. Se você dá muito valor ao trabalho, você ama o trabalho, e não quem o oferta a você, que é o Senhor, você vai viver falando disso e os seus filhos vão aprender com você. Mas se você ama a Deus, os seus filhos também verão. que você ama a Deus. Mas eles verão se você ama a Deus quando você começa a persistir em conversar com eles, sentado em casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Ah, mas eu não tenho filhos. Claro que essa mensagem também é para você. Se você ama a Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, todas as pessoas que se relacionam com você saberão saberão quem é o seu amado. Não só por uma como um mero título que você tenha, mas porque você emana da presença de Deus. Você gosta de falar dos feitos dele, você tem aprendido na Bíblia e vai compartilhar com todos. o poder do amor primeiro traz para nós consciência do que o amor é, de quem é amor e o que de fato é amar. E o poder do amor nos faz propagar sobre ele. Que você seja empoderado por esse amor e que esse amor transforme os ambientes que você se relaciona para a glória de Deus, para a glória de Deus. que os seus amigos, seus filhos, as próximas gerações sejam impactadas por sua causa, por causa do seu amor a Deus, por causa da maneira como a sua alma o ama, por causa da força que você tem em amar a Deus, que a sua persistência seja a grande marca do poder do amor sobre a sua vida. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo para você. que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.